E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Igor Guerra E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Sucesso do meu parceiro Vitor Fernandes Vai com quem é apaixonado Vou te ser desse Eu te peço, então volta Valorou o seu para o meu parceiro RD7 Toco, Igor Guerra, aí Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me entregar 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 Ela me deixou sem dar explicação Me deu um pé na bunda que pegou no coração E de graça fez essa desgraça Eu tô tirando o gosto da saudade com cachaça E volta, Morgana, volta, Morgana Porque eu tô morgando sem você na minha cama E volta, Morgana, volta, Morgana Porque eu tô morgando sem você na minha cama Volta pra quem te ama Ela me deixou sem dar explicação Me deu um pé na bunda que pegou no coração E de graça fez essa desgraça Eu tô tirando o gosto da saudade com cachaça E volta, Morgana, volta, Morgana Porque eu tô morgando sem você na minha cama E volta, Morgana, volta, Morgana Porque eu tô morgando sem você na minha cama Volta pra quem te ama E volta, Morgana, volta, Morgana Esse lugar apaixonado, apaixonando o paredão Você tá aí, bebendo e postando foto com seus amiguinhos Mas é que todos sabem que você gosta de mim Não me esquece, não me esquece É sempre assim, só pra mostrar que você tá bem Que você tá feliz Mas quando chega em casa a saudade aperta em mim Agora você que lute Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Abraça aí o travesseiro É sempre assim, só pra mostrar que você tá bem Você tá feliz Mas quando chega em casa a saudade aperta em mim Agora você que lute Agora você que lute Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Fica aí com o travesseiro Igor Guerra Se você sabe que é Igor Guerra Você vai chorar Eu já tive mil motivos Pra te deixar Mas eu não consigo Te amo Mas tô cansado De te perdoar Sempre erra comigo Não foi você que me falou Que não iria mais me magoar de novo Mas eu já sei que vacilou E a partir de hoje pode arranjar outro E você vai chorar E você vai sofrer Eu sei que não vai aceitar Mas vai me perder E você vai chorar Você vai sofrer E eu sei que não vai aceitar Mas vai me perder E, 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 e Vai, vai me perder Foi você que me falou Que não iria mais me magoar de novo Mas eu já sei que vacilou E a partir de hoje pode arranjar outro E você vai chorar E você vai chorar Você vai sofrer E eu sei que não vai aceitar Mas vai me perder E, 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 e Você vai chorar E você vai chorar E você vai sofrer Igor Guerra Cê tá achando que vai Não vai esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Pra apaixonar o parelhão Igor Guerra Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai ser quem O amor deu O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu, vai ser quem Volta pelo amor de Deus Galera de Floriano Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Pra apaixonar o parelhão Pra apaixonar o parelhão Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor E escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Galera de Floriano, Piauí Tamo junto Pra envolver apaixonado Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim O amor chegou pra mim Vem ou me mostra O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Quantas vezes com um beijo Eu sonhei Eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui No sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Venho me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar É o Igor Guerra apaixonar Bora meu patrão Black CDs Toca o Igor Guerra aí Que sentimento é esse Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir E te faz se embriagar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou embriagar Pra eu esquecer Que um dia Já soube o que é amar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Meus parceiros Antes de ver da pisadinha Sucesso É Igor Guerra apaixonar Que sentimento é esse Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir E te faz se embriagar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou embriagar Ah, eu esquecer que um dia Já soube o que é amar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Igor Guerra Igor Guerra Em quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou E tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar Se você beijar a minha boca É amor na seta Eu nem gosto de mandar em direto Amor Mas vai por mim A gente se completa Pela pia panela Eu nem gosto de mandar em direto Amor Mas eu sou a pessoa certa E tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar Se você beijar a minha boca Se você beijar a minha boca É amor na seta Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar em direto Amor Ai, por mim a gente se completa Tampinha, panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar em direto Amor Mas eu sou a pessoa certa Não vou te obrigar Pra ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem mais a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios É paixão demais É paixão demais É igual guerra, hein Pra tocar no paredão Todo o Brasil, hein, ó E já percebeu E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Uma coisa parecida Uma coisa parecida Não tem mais a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Não vou te obrigar Pra ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem mais a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É paixão demais É paixão demais É igual guerra Pra tocar no paredão Todo o Brasil aí E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem mais a ver com nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora eu vou fazer Pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arrumpa e vete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arrumpa e vete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? E a puta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arrumpa e vete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arrumpa e vete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Em lugar apaixonado Figurinha Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda ou sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos Contra a ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Me fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar bilionário E perder tudo No outro dia Me fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar bilionário E perder tudo No outro dia Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda ou sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos Contra a ti me chama E mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Me fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar bilionário E perder tudo No outro dia E ficar sem você Minha figurinha Que completo Alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar bilionário E perder tudo No outro dia Forrozinho tem coisa melhor não Quer tomar uma Dança bem agarradinha E o Gué é apaixonado Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia 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 Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Pagou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Bota os sacos pra chorar E toca o seu dedo em lugar aí, menino Pra onde é que tu foi, Letícia? Ele já viu assim roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gostor Que outro peixe tá mordendo seu azor Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Vende sobre minha cama Ele não tem o meu vejo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Eu vejo meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele já viu que você faz amor sem gostor Que outro peixe tá mordendo seu azor Ele não tem 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 O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Tá indo guerra pra sofrer no parelhão, menina Essa é o protofé na carreta do bojinho Bora, bojinho do parelhão Fui amado Pra quem não devia Agora eu tô aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Agora eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia